Olá! Então, começando o nosso segundo bimestre, matemática. A gente começa com a sequência de atividades 5 e vamos lá para aulas 1 e 2, que vai falar de números racionais e como que a gente pode representá-los. Então, a gente vem aqui com os objetivos e vamos levar uma coisinha em consideração. Quando a gente começa a falar de conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que pode vir na nossa mente é o conjunto dos naturais. E por que o nome é conjunto dos naturais? Porque são os números que a gente usa naturalmente para fazer contagem. 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. É um conjunto infinito, né? Então, conjuntos naturais é o que a gente usa, são os números que a gente usa para fazer contagem, tá? E a gente inclui os inteiros positivos, certo? Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, deixa eu fazer uma... Opa, deixa eu voltar aqui. Vou fazer de novo aqui. Então, vou colocar aqui conjunto dos naturais e vou colocar alguns exemplos aí ao redor dele. Vou pegar uma outra cura aqui de caneta. Então, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5 e aí vai embora, tá? Um conjunto infinito. Então, vou colocar aqui. Logo em seguida, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z. Por que Z, professor? Ah, porque é uma homenagem, é uma representação da palavra Tzalen, que significa número em alemão, tá? Só para os mais curiosos aí, que eu lembro também que na época de estudante eu era bastante curiosa, porque não faz sentido, né? Por que que o conjunto dos números naturais é representar a letra N, né? Que a gente representa e os números... o conjunto dos números inteiros a gente representa com Z, ao invés do I, né? Essa é a explicação, tá? Existe algum conjunto que a gente represente com a letra I? Tem. O conjunto dos números irracionais, tá? Então, quem são os inteiros? Os inteiros, ó, inteiro não vai ter número quebrado no meio, né? Não vai ter 0,25, 1,47, só vai ter número inteiro, tá? E quem faz parte desses conjuntos? Desse conjunto? Vai fazer parte os números naturais, né? Que são os inteiros positivos e os números negativos, tá? Então, o 1 vai ter aqui, assim como o menos 1 também, o 2, o menos 2 também vai estar aqui, que é mais o 3, o menos 3 e assim por diante, também é um conjunto infinito. Beleza? Na sequência, a gente tem os números, o conjunto dos números racionais, né? Que serão representados pela letra Q. Por que Q? Q de quociente, né? E quociente tem a ver com divisão, tá? Quem tá dentro desse conjunto dos números racionais? Vão estar as frações positivas e negativas e os números decimais, né? Já que a gente consegue transformar um número decimal numa fração. Então, a gente pode colocar aqui o menos meio, o meio também vai estar aqui. Qualquer número do conjunto dos naturais vai pertencer, está contido, tá? Do conjunto dos racionais. Assim como os inteiros também. Qualquer elemento do conjunto dos números inteiros, ele vai estar contido dentro do conjunto dos racionais, tá? Então, aqui vai ter o 0,25, né? Já que a gente consegue pegar o 0,25 e transformar numa fração. Como? Vou dar um exemplo aqui já. Ó, 0,25 nada mais é que 25 sobre 100. Por que sobre 100? Porque a gente tem duas casas depois da vírgula, tá? Se tivéssemos três casinhas depois da vírgula, seria um número sobre mil, tá? Um bom exemplo aqui. E 0,2? Como que eu represento 0,2 em fração? Eu copio 2 e vou deixar esse 2 sobre 10. Dois décimos. Por quê? Porque eu só tenho uma casinha depois da vírgula. Posso olhar para os zeros. Olha que legal. Quer ver? Deixa eu pegar, mudar a cor da caneta aqui. Vou pegar o caneta. Ó, tem duas casinhas, né? Ó, dois zerinhos. O 0,2 tem uma casinha só depois da vírgula. Uma casinha, ó, um zero. Não diferente vai ser se a gente tiver um número com três casas depois da vírgula. Eu vou ter que ter três zeros no denominador, né? Que aí é o caso do... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Pegar o vermelho, né? Ó. Opa, subi aqui sem querer a tela. Vamos colocar aqui um número que tenha três casas depois da vírgula. O 0,125. Ó, é um número decimal, né? Finito, porque ele não tem mais casas. É apenas três casas depois da vírgula. Como é que eu represento 0,125 em fração? Bom, eu vou copiar todos esses números inteiros, né? Os 125, e eles vão estar sobre o número 1.000, tá? E por que 1.000? Porque eu tenho três casas depois da vírgula, três zeros, tá? Ó, uma casa, duas, três, um zero, dois zeros, três zeros, tá? Então, se isso facilitar, vocês podem pensar assim também. Então, vou fechar aqui o conjunto dos racionais, né? Lembrando que os inteiros e os naturais, eles estão dentro do conjunto dos racionais, tá? Ó, então é um conjuntinho também aqui. Beleza? Então, eu vou apagar, eu vou deixar um tempinho, né? Pra quem quiser pausar o vídeo pra poder copiar. Nesse momento agora eu vou apagar essa explicação. Pra não atrapalhar o texto ali, né? Deixa eu dar uma arrumada aí. Opa! Vamos apagar. Tá. E aí a gente começa já com o primeiro exercício, tá? O primeiro exercício é o seguinte. A gente tem algumas imagens que a gente vai ver, né? Ao decorrer aí. E a gente vai determinar se o número, ele é um número racional ou não, tá? Então, a gente tem a explicação. Eu vou ler aqui o enunciado do primeiro exercício que tá bem aqui, né? Vamos lá. O conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, engloba todos os números que podem ser representados na forma de fração. Forma de fração, tá? Cujo numerador, que é o número de cima e o denominador são números inteiros, tá? De modo que este último, ou seja, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero, tá, pessoal? Por isso, tá? Então, isso aqui, ó, não existe, tá? Então, por isso que ele coloca aí bem bonitinho. O denominador não pode ser zero. Belezinha? E aí, ele dá ali a definição, né? Então, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, A sobre B, tal que o A tem que pertencer ao conjunto dos inteiros, ou seja, eu não vou ter um número quebrado nem no numerador e nem no denominador, tá? Tem que pertencer aos inteiros. E, sendo que o B, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, o primeiro contexto aí já tá feito. E, continuando, aí tá escrito assim. Além disso, também podem ser expressados no formato de decimal finito ou infinito periódico. A gente já vai entender o que que é. Assim, identifique quais números a seguir são racionais, escrevendo se é racional ou se não é. Vamos ver o primeiro aqui, que é o 0,99. É racional ou não? Sim, ele é racional. Por quê? Porque eu tenho um decimal finito e eu consigo transformar esse número decimal numa fração. 0,99 em fração é 99 sobre 100. Por que sobre 100? Ó, duas casas, dois zeros, tá? Então, vai ter que ser sobre 100. Então, 0,99 nada mais é que 99 sobre 100. Então, esse número, ele é racional sim, tá? Racional, então. Segundo, eu tenho 24, né? Num controle de ar-condicionado. É um número irracional? Sim. Qualquer número inteiro é um número irracional, tá? Lembrando que o 24 também é um número natural, né? E qualquer número natural, gravem isso, qualquer número natural, ele está sobre o número 1, tá? É que o 1, ele está invisível, mas qualquer número natural, eu posso colocá-lo sobre 1, né? Virando uma fração, 24 sobre 1, tá bom? Então, por causa desse conceito, eu consigo afirmar que o 24 ali é um número irracional. Então, vamos colocar aqui que o 24, ele é racional, tá? Próxima figura, eu tenho 3 décimos. 3 décimos é um número irracional? Sim, as frações, tanto positivas quanto negativas, elas estão no conjunto dos números racionais. Então, é irracional sim. E outra coisa, ó, divide 3 por 10. 3 vão dividir 10, né? Então, eu vou ter que colocar um 0 para formar 30, né? E um 0 vírgula ali no quociente. E se eu começar essa divisão, sempre vai me dar um 3, 3, 3 infinitamente, né? Deixa eu apagar aqui para fazer direitinho, né? Ó, então, que número vezes 10 vai dar exatamente 30? É o 3, né? Já que 3 vezes 10 é 30. Próximo aí, pessoal, é o 3 décimos. É racional? Sim, com certeza é racional. Porque além de ser uma fração, além de ser um número fração, ele... Eu consigo transformar o 3 décimos numa fração, num número decimal, tá? Como? Divido 3 por 10. Tá? 3 dividi 10? Não. Então, eu vou ter que fazer um macete aqui, né? Eu vou ter que colocar um 0 ali depois do 3, pra eu conseguir ter a possibilidade aí depois de multiplicar o 10 por algum número que seja exatamente 30 ou que chegue perto. Então, dividindo ali, né? É... 3 por 10, a gente tem... Só um minutinho. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Deixa eu arrumar a melôzinha, que tá muito ruim aqui. Peraí, só um minuto. Então, arrumando aqui, ó... Então, 3 não divide 10. Então, eu vou transformar o 3 em 30 e, automaticamente, eu tenho que fazer essa mesma mudança no quociente, tá? Agora, a gente consegue pensar num número vezes o 10, que dá exatamente 30. É o 3, né? Já que 3 vezes 10 é 30. 30 menos 30, ainda sobra um resto zero, tá? E 0,3 é um decimal finito. Então, ele é um número racional. Tá dentro do conjunto dos números racionais. Próximo número, pessoal, ó... É um decimal, né? O qual eu não consigo nem saber o período dele, né? Período é a parte decimal que se repete, né? Que, no caso, a gente tem aí as dízimas decimais... As dízimas, desculpa, periódica, né? Eu não consigo... Ó, eu não consigo nem saber quantos números ele tem aqui, porque... Três pontinhos, né? Infinito. Eu não consigo fazer, ó... Tá, que tamanho de número é... Sobre o quê? Entende? Não consigo fazer isso. Então, esse número... Ele é um número que não é racional, tá? Não é racional. O racional é... Eu tenho que pegar o número decimal e conseguir transformar em uma fração, que foi o caso do 0,99, tá? Da primeira imagem, da tampinha de Guaraná. Então, esse aqui, ele não é... Não é racional, tá? Próximo. Número pi, pessoal. Mesma coisa, eu consigo transformar o número pi, né? Um baita de um decimal, número quebrado, né? Em fração? Não. Então, o número pi também é um exemplo de número que não é racional, tá? Então, não é racional. Se não é racional, é o quê? É irracional, tá? Porque a gente não vai ver esse conjunto, nem agora e nem nas próximas aulas. 0,15 é um número decimal, tá? Consigo transformar o 0,25... Desculpa. O 0,15 numa fração? Sim. Eu pego o 15, que é a parte inteira, e eu vou colocar sobre 100, já que temos duas casinhas depois da vírgula, tá? 15 centésimos é uma fração e está no conjunto dos números racionais. Então, 0,15, ele é um número racional. Então, é racional. Descendo a tela, vamos descer a tela. Temos os dois últimos exemplos. 1 sexto é racional? Sim. É uma fração. Então, ele é racional. O próximo número é uma dízima periódica. Como é que eu sei? Periódica, que vem de período. Período é um número que pode ser um, dois, três, tá? Quatro números que se repetem depois da vírgula. Vamos identificar qual que é o período? Ó, eu tenho dois números que se repetem. O 54. Ó, 54, 54, né? 54, 54, 54 e assim vai embora, tá? Ou seja, eu tenho dois números depois da vírgula que, o que no caso é o 54, que está se repetindo. Então, esse é o período, tá? Esse vai ser o nosso período. Tá. Como é que eu represento uma dízima periódica em fração? Então, 0,54, 54, 54, é 54 sobre 100? Não. Por quê? Ele não chega, na verdade, no 100. Ele vai parar no 99, tá? Então, representar uma dízima periódica com duas casas no período, eu vou pegar esse número, que é o 54, e eu vou deixar ele sobre 99. Por que 99? Porque são dois algarismos no período. O 5 e o 4, tá? Se fosse 0,33333, qual que é o período aqui nesse caso? É o 3. Como é que eu represento essa dízima periódica em fração? Vou copiar o 3 e eu vou colocar ele sobre 10. Por que 10? Porque é só um único algarismo que se repete depois da vírgula, no caso 3, tá? Por 10 não, desculpa, gente, por 9, tá? Deixa eu apagar ali imediatamente. Então, eu vou colocar o 3 sobre 9, e não 99, tá? Por quê? Porque é apenas um algarismo, né? Que possui o nosso período, tá? O nosso período aí, no caso, é composto por um único algarismo, que é o 3. Então, 0,33333 vai ser 3,3 sobre 9, tá? E se vocês dividirem 3 por 9, vai dar 0,33333 e vai embora, tá? Se o período tiver 3 casas, 3 algarismos, né? 3 algarismos, eu vou pegar esse número e eu vou colocar ele sobre 999, tá? Porque as dízimas periódicas, elas não vão chegar no 10, no 100, né? No 1000, tá? Vai ser 999, 999. Beleza, consegui transformar o decimal numa fração? Sim, né? 54,99 avos. Então, esse decimal, né? Ele é um número racional, tá? Por quê? Porque eu consigo transformar ele numa fração. Então, ó, tô enxergando o número decimal, tá? Consigo transformar esse decimal numa fração? Sim, é racional. Consigo transformar esse número decimal numa fração? Não. Então, ele não é racional, sendo irracional, tá bom? Então, o primeiro exercício tá feito. Segundo exercício. Os números racionais podem ser representados de duas formas. No formato de fração e de número decimal. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o denominador pelo denominador. Ó, e tem aluno que na hora de fazer esse exercício, vem me perguntar o que é pra fazer. Tá escrito, gente. Sabe, o mal dessa geração é que elas, além de não lerem, elas não sabem assim. A gente explica, elas não entendem. Mas é por quê? Porque não leem. Comecem a ler pra vocês verem como que vai mudar as coisas, né? Ó. Então, tá escrito aqui. Para, deixa eu até colocar, ó. Para transformar uma fração em um número decimal, basta fazer o quê? Dividir o número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, que é o denominador. Tá aqui a resposta, tá? Beleza. Como apresentado no exemplo a seguir. Olha o exemplo, pessoal. Três oitavos. Dividindo três por oito, obtemos 0,75. Ou seja, três oitavos é exatamente igual a 0,375. Agora é a sua vez, né? Represente as frações na forma decimal. Então, a gente vai fazer isso. Subi a tela. Deixa eu pegar a minha canetinha. Nossa, minha lousinha tá tão preguiçosa. Peraí, tô com dificuldade aqui de... Ai, defini. Então, ó. Número racional na forma fracionária. Então, eu tenho quatro oitavos, cinco dezesseis avos, né? Três décimos, um centésimo, vinte e vinte e cinco avos, vinte e seis quartos e oitenta e nove oitavos. Número racional na forma decimal. Então, eu vou representar quatro oitavos em fração. Desculpa, em decimal. Ó, é só dividir o de cima pelo de baixo, tá? Pra gente economizar no tempo, eu vou fazer aqui direto na calculadora. Então, quatro dividido por oito é 0,5. Então, a representação de quatro oitavos em decimal é 0,5, tá? Primeiro já tá feito. Cinco dezesseis avos. Eu quero saber qual é a representação de cinco dezesseis avos em decimal. Basta pegar o cinco e dividir por dezesseis. Cinco dividido por dezesseis vai dar 0,3125, tá? Ou seja, cinco dezesseis avos em decimal é 0,3125, né? Três décimos. Quero representar três décimos em decimal. Basta pegar o três e dividir por dez. Vai dar 0,3. Tá? Então, três décimos na forma decimal é 0,3. Um centésimo é pegar o um e dividir por cem. Um dividido por cem vai dar 0,01. Eu posso pensar assim, ó. Alguma coisa sobre dez não tem que ter uma casinha depois da vírgula? Sim. Então, ó. Três décimos representado em decimal é 0,3. E 0,3 tem apenas uma casa depois da vírgula. Aqui, pessoal, uma casinha só, né? Um sobre cem. Bom, eu vou ter que gerar um decimal que tenha duas casas depois da vírgula, já que eu tô dividindo por cem. Ó. Duas casas depois da vírgula. 0,001. Tá? Se for um número sobre mil, né? Pra representar ele na forma decimal, vai ter que ter três casas. O decimal, né? Tem que ter três casas depois da vírgula. Tá? 20 e 25 avos em decimal. É simples. É só pegar o 20 e dividir por 25. Ó. Vai dar 0,8. Tá? 0,8. Então, 20 e 25 avos em decimal é 0,8. O próximo número é 26 quartos, tá? Então, 26 quartos em decimal, eu pego 26 e divido por 4. Vai dar 6,5. 6,5, né? Por último, 89 oitavos é representado em formato decimal, na forma decimal. É pegar 89 e dividir por 8. Que vai dar 11,125. Ó. Primeiro exercício aí de representação feito. Tá? Tá feito. E se eu quiser fazer o contrário, né? Quero voltar de novo na fração. Ó. Vamos pegar o primeiro caso aqui. 0,5. Nada mais é que 5... Décimos, né? 5 décimos. Maravilha. Vamos para o próximo. Olha, o próximo exercício, que é o terceiro, ele tem um quadro verde com a explicação, tá? Ele tá explicando aí. Ó, vamos ver o primeiro ali. Então, tem uma pergunta. Como podemos representar... Deixa eu apontar a pergunta, né? Espera aí um pouquinho. Então, fiz a setinha ali, né? Ó, eu tô lendo esse enunciado aqui em cima, né? Como podemos representar 0,25 no formato fracionário? Ó, basta pegar 0,25 e multiplicar por 10. A gente tem 2,5 e 2,5 de novo e multiplicar por 10 novamente para ter 25, né? Que é o número inteiro. O número obtido será o numerador da fração 25, tá? Terceiro. No denominador, inserimos o valor que corresponde ao produto entre os fatores que utilizamos para o decimal 0,25 se tornar o número inteiro, tá? Então, é o que eu falei, pessoal. Olha o decimal. Ó, 0,25. Quantas casas esse número tem depois da vírgula? Duas? Como é que eu vou representar numa fração? Eu vou copiar esse número e vou deixá-lo sobre 100. Já aqui, eu tenho duas casas depois da vírgula, tá? E se for um número 0,125, tá? Como é que eu represento 0,125 numa fração? Copio a parte inteira, que é 125, e eu vou deixá-la sobre mil. Por quê? Porque eu tenho quantas casas depois da vírgula? Três casas depois da vírgula, tá? Beleza. E daí, no quarto passo ali, ele mostra como é que a gente vai deixar a fração irredutível. O que seria uma fração irredutível? Irredutível, pessoal, vem da palavra reduzir. Redutível, reduzir, né? Quando eu jogo esse sufixo aí na frente, o i, né? Eu nego. Então, se irredutível é algo que se reduz, irredutível é algo que não se reduz mais. Ou seja, é uma fração que eu não consigo mais simplificar. Então, vamos para o exercício? É mais fácil do que a gente está pensando, tá? Nesse exercício, eu tenho o decimal. Eu vou passar o decimal para a forma de fração. Tá? 0,28. Como eu represento esse número num formato fracionário? Bom, eu copio a parte inteira, que é o 28. E o 28 vai estar sobre 100. Por quê? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Tá? Consigo simplificar esse número? Sim. Né? Por qual número? Em cima e embaixo. Dá para a gente dividir em cima e embaixo. Deixa eu ver um número bom aqui. Acho que por 4 direto, né? Ah, mas o 28 não é divisível por 4. Não, é divisível sim. Vai dar 7. Ó, então, dividindo em cima e embaixo por 4, poderia ser por 2 também, tá, gente? Só que eu só estou deixando de fazer uma etapa aqui para ir mais rápido. Ó, 28 dividido por 4 vai dar 7. 100 dividido por 4 vai dar 25. Pergunta. 7 e 25 avos dá para simplificar? Não. Não existe um número que eu divida ao mesmo tempo 7 e 25, né? E não existe, né? Se não existe, essa fração já é uma fração irredutível. Eu não consigo reduzi-la mais, tá? Próximo número, pessoal. Eu tenho 1,369. Eu quero representar numa fração. Então, eu vou pegar o número inteiro. A parte inteira, que é o 1, e a parte decimal, que é o 369. Quantas casas ainda por 2,3? Então, esse número vai estar sobre 1.000. Tá. Dá para simplificar, né? Existe algum número que divida 1.369 e 1.000 ao mesmo tempo? Não existe, pessoal. Então, essa fração já está irredutível, tá? Ela já está irredutível. Não tem como simplificar. Muito bem. Próximo número, 14,025. Então, vou pegar o número todo. 14,015. E vou deixá-lo sobre 1.000. Já que nós temos 3 casas depois da vírgula, tá? Pergunta. Existe algum número que divida 14,015 e 1.000 ao mesmo tempo? O próprio 5, tá? Vamos dividir em cima e embaixo por 5. Então, 14.015 dividido por 5 vai dar... Vai dar 2.803, tá? 1.000 dividido por 5... 1.000 dividido por 5 vai dar 200. Então, a pergunta é... Existe algum número que divida 2.803 e 200 ao mesmo tempo? Não. Então, aqui a gente já tem uma fração irredutível, tá? Parou aí mesmo. O próximo é 0,0007. Então, eu vou pegar o 7. E esse 7, ele vai estar sobre... Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 4. Então, vai estar sobre 10.000. Existe algum número que divida 7 e 10.000 ao mesmo tempo? Não. Então, essa fração já é irredutível, tá? 3,14. Vou juntar a parte inteira com a decimal. Para dar 314. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 2, então, esse número vai estar sobre 100. Existe um número que divida ao mesmo tempo 314 e o 100? Sim, pode ser o próprio 2, né? Então, dividindo... Vamos simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. 314 dividido por 2 vai dar 157. E 100 dividido por 2 vai dar 50. Existe algum número que divida 150 e 50 ao mesmo tempo? Não. Então, essa fração já é irredutível. Próximo. Então, vou pegar esse número e deixar ele inteiro. Eu tenho aí 20.067. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 4. Então, vai estar sobre 10.000. Pergunta, existe algum número que divida 20.067 e 10.000 ao mesmo tempo? Não. Então, essa fração já é irredutível. E, por último, a gente vai pegar o 100,10 e transformar ele no número inteiro. Vai dar 10.010 sobre 100, já que temos somente duas casinhas depois da vírgula. A pergunta é a seguinte. Existe algum número que divida 10.010 e 100 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 10 em cima e embaixo, né? Aí, ó. Ou dá para a gente pensar assim. Dá para cortar esse zero de cima com esse zero de baixo. Daí a gente gera um novo número, né? Que é o 1001 sobre 10. Existe algum número que divida 1001 e 10 ao mesmo tempo? Não. Então, aqui a gente já tem a fração irredutível. Era só fazer isso, tá? Nesse exercício. E eu vou parar aqui por enquanto, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, tá? E no próximo vídeo a gente já vem com a sequência, que é o exercício 4. Então, até mais!